Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E é o seguinte, esse vídeo é exclusivo pra vocês aqui do YouTube Não, eu não tô tirando ele da live dessa vez Por quê, mano? Eu sei que vocês gostam disso aqui, tá? Então como assim, né? O YouTube não tá mandando meus vídeos pra galera O algoritmo tá trolando, aí eu decidi o quê? Vou tentar a minha vida abrir um mercado Vamos tentar trabalhar de outra coisa É isso, é o jeito E aí eu baixei esse jogo que chama Trader Life Simulator Que aparentemente a gente tem um mercado É isso, é só o que eu sei Eu adoro esse Simulator E eu vou começar isso aqui do zero com vocês Se vocês quiserem mais vídeos, deixa aí nos comentários, tá bom? Comenta aí pra lá, Patife, pode fazer mais, eu gostei, tá? Se o jogo funcionar, né? Agora foi, agora foi E eu comecei aqui, é isso Beleza, uma casa, eu tenho 500 dólares Eu tenho 100 dólares É, dívida? Sei lá Não tem nada, o que que tem? Ah, aqui a escada, ok O jogo não me deu um tutorial, o jogo não fez nada É tipo assim, oi, se vira Tá bom Ué, gente O que é isso aqui? Oxi Pegue o seu carro e vá para a sua loja Ok Beleza, então Então a gente tem que pegar o carro F pra interagir, entendi Aperta M pra abrir o mapa Beleza Ah, mas já estão aprendendo já horrores Mais ou menos, né? Porque não abriu... Ok Cadê o... Home, eu tô na casa Eu tô aqui, ó Certo? Eu tô na casa Your shop é a lojinha O símbolo do your shop é uma lojinha É aqui, ó Então eu vou andar reto e vou virar à direita lá na frente Beleza, feito Opa Verifique o estado do carro Pressione E Tá, ok E Gasolina 100 Óleo 100 Manutenção 100 Vambora, vai Apertei F Tá, beleza Vai É elétrico o carro Não faz barulho nenhum Não era a primeira direita A primeira direita aqui é o meio do mato Era a segunda direita a minha lojinha Dirizinho do meu carrinho O melhor hambúrguer da cidade Tá Não é o que eu quero ver É por aqui minha loja, hein Supermarket Eu acho que essa aqui é a minha loja, hein, chat Será? Mano, parece muito que é aqui minha loja Ué Pressione Q para colocar móveis Ok Então se eu apertar Q Posso colocar um rack Da hora Lugar Ah, olha aí, ó Aqui, eu rotaciono Show Visite a loja de móveis para comprar uma sanita, banheira e tudo mais que necessite Tá, eu não sei o que eu posso precisar Então o que eu vou fazer, na verdade, vai ser colocar uma estantezinha aqui No meio da loja mesmo O que mais eu tenho? Eu tenho parede Eu não quero parede Frame de porta, porta, banheiro, cama e mesa Tá, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer aqui, não O trabalhador lida com o processo de venda Apenas tem de recolher o dinheiro da caixa registradora Então tá bom Então No money to collect Eu não tenho dinheiro para coletar Beleza Ah, aqui tem algumas coisas Comece a desempacotar os bens Pressionando F Oh, meu bem Desculpa Molho aqui Pelo sol Ok É isso? Bom, ficou ruim isso aqui Será que eu consigo, de alguma maneira, carregar essas caixas e levar ela mais para perto? Deixa eu ver Retirar da caixa Quantidade Ah, fraldas, molho Hum, agarrar Ah, aí, ó Beleza Então eu vou trazer a caixa para cá Pô, vai ficar bem mais rápido, né, chat? Pode colocar ela aqui E vamos colocar os ketchup aqui, então Que é uma das coisas que eu tenho para vender Eu imagino que é isso que eu tenho que fazer aqui Eu tô imaginando que é isso que eu tô fazendo É algo que eu não faço ideia Mas eu vou colocar tudo aqui Ai, pô Nossa, eu coloquei os bagulhos tudo torto, mano Putz, agora eu vou ter que rotacionar todos Ah, mas tudo bem É fácil de rotacionar Ketchup da fúria Tá bom Talk to Jabber Você é o Jabber? Não sei Ah, não Eu preciso ir falar com o Jabber Beleza É o seguinte Eu vou ter que ir lá Mas eu já vou deixar as coisas meio que prontas aqui Rascals Jr Fralda Ai, tem vários tamanhos, hein, chat? Será que isso aqui muda a disposição do bagulho? Eu não sei, hein, mano Mas eu acho que não Bom, seja quem for A pessoa vai vir comprar o bagulho Ela vai se ligar, né Cara, é a minha primeira prateleira de coisas Nossa, que legal Tá, e aí, ó Mais um aqui Por quê? Porque às vezes a pessoa Ih, mano, não cabe, hein, mano Vou colocar aqui assim, ó Pra mostrar que temos fraldas A pessoa entra Ela vai ver que temos fraldas, entendeu? Deixa eu ver o que mais temos Washing powder Algum pó de alguma coisa Ah, deve ser lavar roupa Lavar a louça Lava... Bom, é um negócio de lavar De lavar as coisas Eu consigo encaixar ele aqui embaixo Ah, eu posso, inclusive, apoiar as paradas Olha que legal O poder da enzima Uma enzima da outra Nossa, é... Ai... Caralho, eu tô forte nas piadinhas Hoje eu tô, tô, tô tentando Agora eu acabei Ele falou que o meu objetivo é ir no Randall, né Ele falou O que que é o Randall? Jabber Não, era o Jabber O Jabber Shop É aquele... Ah, é lá do outro lado Então eu vou ter que pegar o carro Ir pelo caminho direita É, tá bom Entendi Mais ou menos Mas eu acho que dá pra gente se virar Nossa, let's go Sou muito piloto Oh, olha aquele carro, mané Oh, será que dá pra ter uns carrão maneiro, velho? Será que eu consigo comprar numa Ferrari? Isso é interessante, né, chat? Que chat? O que vocês estão achando? Manda aí nos comentários É muito importante pra eu saber Eu vou experimentar o jogo hoje Se vocês gostarem, a gente traz mais Sério, vocês tacam o dedo nesse like Se vocês se inscrever no canal pra mais conteúdo Agora vocês vão gostar também A gente para, entendeu? Normal Jabber Shop É isso aqui que eu precisava vir, não é? E o jogo falou Ai... Cacete Bati, velho Nossa, será que zoa muito? Como é que veio o carro? Ai, não O abre aqui O E Tá, machucou só um pouquinho o carro Tá bom Opa Alguns produtos requerem frigorífico Caso contrário, apodrecerão Faz sentido Aqui não é o que eu vou pegar, então, pelo jeito Preço alto Bom preço Ah, eu tenho as paradinhas, ó E ele me dá um alerta se o preço do bagulho é bom Ou se o preço do bagulho é ruim Pô, produtos de limpeza parece uma boa Ó, os bagulhos do frigorífico é aqui Ai, falou que eu tinha que falar com o Jabber, né? Eu tenho que falar com ele? Vai tomar no teu co... Eu entregarei os produtos que me encomendaram Com custo de 10 dólares por caixa Que? Que caro Posso eu mesmo comprar? Ai, ele vende bolo Rosquinha, velho Ô, que legal Tá, eu tenho 500 dolinhos Eu acho que eu vou, mano Focar em produtos de limpeza, tá ligado? Me parece um bom caminho pra ir Ó, preço alto, preço alto Aqui tem bom preço, eu quero Como que eu falo? Ah, ali embaixo aparece o preço das coisas, velho Ó, mano, entendi, entendi Ó, eu lucro 3 por cada um Esse aqui nada Será que eu tenho que focar nos lucros maiores? Talvez seja isso, né? Ah, ele tem... Ah, a salda tá um cara, hein, mano? Olha aqui, ó Papel higiênico Papel higiênico Eu quero comprar papel e lenço de papel Comprei papel higiênico Certo, comprei, comprei Será que eu posso colocar aqui? Vamos ver Porque eu não pago a entrega, né? Ha! Let's go Eu não quero pagar a entrega Agora é 3 horas da tarde Então só pra avisar vocês Que o tempo tá passando mesmo Eu não sabia Tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tô apaixonado Urina, sujidade Eu tô com fome, velho E aí? Mano, eu tô com urina Eu tô com sujidade E eu tô com fome Eu acho que eu preciso tomar um banho E mijar Talvez seja na minha casa Eu vou abastecer ali as prateleiras Ai Caralho, o carro freia muito mal, mano Ó, ó Coé, ó Não tá abrindo o carro Ó Ah, beleza Eu não preciso abrir É por isso Mano, aí, ó Comprei umas paradas pra nós, hein É, esse é o caminho, mano Como é que é o nome do... Ah, mano É uma caixa inteira, velho Ô, legal, hein Aí, velho Let's go Eu já tô pro player já no bagulho Deve ser 5 de cada cor Espero eu Senão o toque da galera vai ficar nervoso Beleza, mano Aí, ó Pastinhas de dente show colocadas Ai, eu comprei alguma coisa que era grande Não comprei O que era isso aqui? É, papel higiênico Papel higiênico Mano, a gente trabalhou na base das necessidades, né Papel higiênico Pasta de dente É isso aí mesmo Quanto tem? Nossa, tem 10 na caixa, mano Tem muito papel higiênico Caraca Faltam mais dois Eu vou colocar um aqui E um aqui Computer Interagir Aí, mano Jabber entregará os produtos aqui Aqui aonde? Ah, isso aqui é um computador Pelo qual eu posso fazer compras Pro Jabber fazer Caso eu não queira ir até lá Mas, pô, eu economizo uma grana Indo até lá, né No money Tem um telefone aqui Não dá pra fazer nada com o telefone Aqui é o caixa E aqui tem alguma porta pra alguma coisa Mas aqui não abre também Ah, aqui Ah, mano Tem uma Olha, uma escadinha, velho Que legal Ah, e é aqui que o Jabber entrega as paradas O Jabber Delivery é aqui O que é isso aqui? É um lixo Não dá pra mexer no lixo O que eu tenho aqui? Eu tenho geleia E eu tenho Eu não sei o que é um softener Mas as geleias Eu vou colocar por aqui Assim, ó Vai ficar bonitinho As geleinhas aqui, ó Ah, gente Quantas? São 10 geleinhas, mano Não coube todas Tá, deixa eu colocar atrás assim, ó Pra mostrar que tem mais, né A pessoa vira e comprar Ela vai falar Olha, eu queria essa Tá no fundo, senhora Olha o fundo da prateleira aí Tchum, let's go E softener Amaciante, tá? Como amaciador Mas acho que é amaciante, mano Pô, foda que não cabe mais nada, né Mas eu vou colocar na parte de trás aqui Vamos ver qual que é o tamanho desse amaciante Ah, aqui, ó E amaciante mesmo Vou colocar virado pra cá Ficou meio bagunçado Eu sei, chat Mas é o meu primeiro mercado, chat Pega leve Você que chama da fode Tem mais dois ainda Eu vou colocar eles aqui embaixo Só pro pessoal ver, né Que tem também Pô, tem uma prateleira só, né Se vocês conseguem olhar o negócio aqui Não é possível isso Foi Agora eu esvaziei tudo, chat Let's go, let's go Mano, você não vendeu nada ainda, né Nada Ah, loja aberta A loja tava fechada Agora eu abri a loja Show Sete horas da noite A lojinha da madruga Fazer o quê? A vida tem desses golpes mesmo Fraldas vendidas por 15 dólares Aí, chat Tamo faturando Tamo faturando, velho Estamos nos negócios É, agora eu preciso ir no notebook salvar Que eu imagino que é na minha casa Então, o que a gente vai fazer É ir pra casa agora Até porque é 8 horas da noite Trabalhamos o dia inteiro Eu tô quase me mijando E, mano, minha lojinha É a lojinha da madrugada, velho Lojinha da madrugada, mano Eu adoro essas lojinhas de conveniência 24 horas E é bom que como ela é 24 horas Ai, você pode cobrar mais caro Nas coisas, entendeu? É isso A minha casa é essa aqui, né Da esquerda, eu acho Não, não, não Um deles queria suco de laranja Falou O comprador foi embora Porque não tinha sumo de laranja Eu acho que o sumo de laranja É um suco de laranja Esse foi o primeiro dia Essa foi a abertura da nossa loja Eu não sei até onde A gente pode chegar, não Mas eu acho que a gente pode Chegar bem longe desse jogo Normalmente simulators Tem bastante coisa Fica aqui eu apresentar Apresentei o jogo pra vocês Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo E espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso Se você quer mais também Pede nos comentários É nóis Um beijo Até a próxima E tchau Transcrição e Legendas por Quintal E aí